Olá! Turma do quinto ano, meninos e meninas aí de Feira de Santana, olhem só, estamos aqui turma para mais uma videoaula, para juntos aí aprendermos, estudarmos, que aí é necessário que além da Pro aqui, preparando todos os conteúdos, conversando com vocês, vocês prestem atenção, tá certo? Então, ó, olhos atentos, ouvidos atentos, caderno, material na mão, para anotar aquilo que for necessário e vamos lá saber sobre o que nós vamos estudar hoje. Olha só, turma, nossa aula agora de matemática e ciências naturais e nessa aula de matemática e ciências naturais, nós vamos estudar sobre os materiais que são diferentes. A gente já observou aí que existem diversos tipos de materiais, materiais aí que são fornecidos pela natureza, materiais que passam pelo processo de industrialização e que servem aí para constituir, para produzir, para fabricar os diversos objetos que estão ao nosso redor e que vão servir aí para diversos usos, né? No nosso casa, na escola, na rua e os materiais eles estão presentes em diversos objetos, né? Até nas construções, naquilo que a gente veste, então eles são diferentes, possuem características diferentes, justamente para poder apropriar-se da necessidade da sua utilidade. Então, existem materiais duros, materiais moles, não é? Materiais aí que esticam, que encolhem, que podem se moldar. Então, essas propriedades, essas diferentes características dos materiais permitem aí o uso nos mais diversos fins, com as mais diversas utilidades. E a gente vai perceber aí a diversidade de material que temos ao nosso redor, não é? Estudando mais um pouquinho na videoaula de hoje. Então, vamos lá. E aí, como leitura do dia para trás, justamente a observação de algumas figuras, não é? De algumas imagens representando essa diversidade de material que nós temos aí presentes nos diversos objetos que nós fazemos uso no nosso dia a dia. Então, existem materiais que são naturais, né? Retirados da natureza, outros que passam pelo processo de industrialização, mas que também dependem de matéria-prima natural. E aí se constituem diversos objetos e em diversos materiais. Materiais que são feitos de papel, de plástico, de vidro, de metal. E a gente observa aí a necessidade de existir essa diversidade, essa variedade de materiais, porque os objetos que nós utilizamos, que nós necessitamos, precisam de características, de formatos diferentes. Então, essa variedade é justamente o que permite, né? Termos aí todos os materiais que propiciam para a gente mais conforto, né? Propiciam para a gente nós conseguirmos fazer, desenvolver as diversas atividades que nós precisamos desenvolver em nosso nosso cotidiano. Mas aí a própria pergunta, o que é que são materiais? E a gente já observou que os materiais são compostos de matéria, substâncias, que a temperatura ambiente pode estar na natureza em três estados físicos diferentes. A gente observou aí essa mudança, né? Essa alteração dos estados físicos pelo material água, mas a gente também já observou que outros materiais também podem se apresentar em estados físicos diferentes. E quais são esses estados físicos diferentes? O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. E é importante a gente lembrar, né? Que a variação de temperatura é um fator aí importante na mudança desses estados físicos. Nem todos os materiais vão aparecer nos três estados físicos, mas é importante a gente perceber que o que faz um material, né? Mudar de um estado físico para outro, além de outros fatores, um dos fatores principais que permitem aí essa mudança é justamente a variação de temperatura. A gente observou isso com a água, mas a gente pode observar essa mudança de estado físico, de acordo com a temperatura, também aí em outros materiais. Mas aí a gente lembra que os materiais, eles podem ser naturais ou podem ser artificiais. Os materiais naturais são aqueles que já são prontos, né? Ofertados pela própria natureza e aí já estão, já podem ser utilizados na mesma forma que a natureza oferece. Os materiais artificiais são os materiais transformados. São provenientes, aí eles vêm, né? Eles se originam de materiais naturais, mas eles passam por processos de transformação nas fábricas, nas indústrias. Então a gente observa aí muitos materiais que nós utilizamos como plástico, né? Como papel, que são materiais artificiais, porque já passaram por um processo de produção, por um processo de industrialização, mas eles vêm, né? Utilizam aí como matéria-prima principal, um material natural. E aí os materiais naturais oferecidos aí pela natureza, eles podem ter origem mineral, mineral, podem ter origem animal e também origem vegetal. Os materiais de origem mineral, eles estão aí localizados normalmente no solo, então nas rochas, né? Embaixo da terra. E aí aproprece como exemplo o minério de ferro, que aí é utilizado para a produção, né? De diversos objetos que utilizamos no nosso dia a dia. Ele é oferecido pela natureza, mas ele vai passar por processos de industrialização para se adequar aos diversos objetos que podem ser construídos aí através desse material. De origem animal, a protraz aí como exemplo a lã. Como o próprio nome diz, origem animal é aquele material oferecido, né? Pela natureza, mas que é de origem animal, que vem aí de um animal. E a lã, ela vai servir aí para a produção, produção de tecido, né? Na roupa, nas lãs aí que existem, que produzem aí os tecidos para as roupas que a gente precisa vestir. Então passa também como produto natural por processo de transformação. E aí origem vegetal, após traz aí o látex, né? Que é esse líquido aí retirado da planta, então como o próprio nome diz também origem vegetal, é aquele material oferecido pela natureza, retirado aí dos vegetais. E aí existem diversos materiais. A Pró trouxe exemplo do látex, que é o material utilizado para a produção da borracha. E aí também vai passar por um processo processo de transformação e de industrialização. E a Pró traz agora essas caixas, onde a gente vai identificar que os materiais, eles podem ser separados em grupos, de acordo com a matéria-prima principal utilizada para a sua produção. Então a Pró tem uma caixa aí de papel, né? De papelão, mas a gente não vai focar no material que é feito a caixa, e se imaginar objetos que poderiam estar dentro dessa caixa e serem organizados em um grupo determinado, de acordo com o material principal que foi utilizado para a sua produção. Então vamos lá. Aí os primeiros objetos que a Pró mostra aí são as garrafas, né? As diversas garrafas utilizando aí o material em comum. Olha só, copos agora dentro dessa caixa aí, a gente pode imaginar que tem um copos. E também potes. Agora a Pró pergunta, se a gente tivesse que nomear essa caixa aí, de acordo com o material utilizado para a produção dos objetos que vamos guardar dentro dessa caixa, ou vamos retirar dela, né? Esses objetos aí ao lado que a Pró está mostrando. Como é que a gente nomearia essa caixa, né? A gente diria que todos esses objetos, as garrafas, os copos e os potes, eles possuem aí um material em comum. Que material é esse? O vidro. Então se a gente tivesse que escrever um nome aí nessa caixa, né? Para nomear os objetos guardados dentro dela, a gente nomearia aí com o material vidro. Lembrando aí que o vidro já é um material artificial, porque é um material produzido aí nas indústrias, né? Nas fábricas. Que tem aí como matéria-prima principal, um material natural, que é a areia. Mas a Pró tem outra caixa e também tem outros objetos que vão ser retirados de dentro dela ou também podem ser colocados. E a Pró traz aí folhas, né? Coloridas. Traz aí um papel higiênico e também uma sacola. Vocês observando esses materiais aí, se a gente fosse agora colocar de volta dentro da caixa e a gente fosse nomear o material utilizado para a produção desses objetos. Qual é aí? Pensem aí que nome a gente poderia colocar na caixa. Colocaríamos aí o nome papel. Porque tanto as folhas, o papel higiênico, a sacola são produzidos aí pelo mesmo tipo de material, pelo papel. A gente percebe aí que o papel possui características diferentes, né? Tanto nas folhas, no papel higiênico, na sacola, ele não está sendo apresentado da mesma forma, com as mesmas características. Mas por que o papel já é um material artificial, já é um material produzido, passou aí pelo processo de transformação nas indústrias, nas fábricas. Mas o papel é um material artificial produzido através de um material natural. Então, mesmo os materiais artificiais dependem de matéria-prima oferecida pela natureza. E o papel aí tem origem vegetal, porque utiliza aí a celulose, não é? Retirada aí das árvores. Mas a Pró tem outra caixa aqui, olhem só. Nessa outra caixa, dentro dela guardados, né? A Pró está retirando, mas a gente pode colocar dentro da caixa também. Temos aí um parafuso, uma torneira e também uma lata. E se a gente observar o material em comum, não é? Utilizados aí para a produção, para a fabricação desses objetos. E a gente for nomear essa caixa de acordo com o material utilizado para a produção desses objetos, nós vamos classificar como todos esses objetos pertencentes aí ao grupo dos metais. Então, utilizando o ferro, utilizando outros minérios também, que são metais, né? Você pode produzir aí diversos tipos de materiais. Lembrando aí que também esses materiais são materiais artificiais que já passaram pelo processo de transformação aí nas fábricas. E que podem utilizar diversas matérias-primas naturais. Não só o ferro, né? Mas também o cobre, o ouro, né? São todos metais que podem ser utilizados para a produção de outros materiais. e, por fim, dos diversos objetos que fazem parte aí do nosso cotidiano. Mas todos esses que a Pró mostrou aí, nós podemos classificá-los dentro do grupo dos metais. E aí a gente ainda tem outra caixa, olhem só. Nessa outra caixa, a gente tem aí uma garrafa. Aquela garrafinha que a gente utiliza, né? Com água mineral, compra. Temos um copo e temos também sacolas. Qual é o material em comum desses três objetos? Aí, novamente, a própria pergunta. Se tivéssemos que nomear essa caixa com o nome do material utilizado para a produção desses objetos, que nome apareceria na caixa? Apareceria aí o nome plástico. E a gente observa aí que o plástico também é um material artificial, também é um material produzido e que necessita de matéria-prima natural. Nesse caso aí, o plástico utiliza como matéria-prima principal o petróleo. E o petróleo é de origem mineral. Tanto a garrafinha, quanto o copo, quanto a sacola. Apesar da gente observar características diferentes, né? Formatos diferentes, que é algo que o plástico permite acontecer, colocar ele em formatos mais durinhos, mais moles, né? Dependendo aí da forma como ele é fabricado, como ele é produzido, todos aí se originam do mesmo tipo de material que é o plástico. Então, a gente percebe aí várias características no plástico e é bem interessante perceber isso, porque o plástico é um material muito utilizado. Diversos objetos que nós utilizamos em nosso dia a dia vêm desse material. É um material bem comum nos objetos, naquilo que a gente observa ao nosso redor, no nosso dia a dia. E as características do plástico, né? Por ser maleável, por poder assumir diversos formatos, de poder ser transparente ou poder ser opaco, faz com que esse material seja muito utilizado em vários objetos, né? Na produção de vários objetos a serem utilizados. Mas é importante, né? Nós percebermos o quanto de lixo, muito, muito lixo, é produzido através aí da utilização desses diversos objetos aí de plástico, sendo aí um dos responsáveis, né? Por grande parte da poluição. Então, já existem aí alternativas, plásticos que utilizam outros materiais, como matéria-prima para sua produção, justamente para trazer aí a necessidade, né? De diminuir a quantidade de lixo e de fazer com que a quantidade de plástico aí não seja um fator tão importante, um fator que faz com que a quantidade de lixo seja tão grande no meio ambiente, né? Causando aí grandes problemas para a natureza. Então, é importante percebermos aí que essa utilidade do plástico, né? A sua necessidade precisa ser cada vez mais repensada para que se diminua a utilização do plástico ou se utilize aí alternativas de produção do plástico com outros materiais que são aí biodegradáveis, e o ambiente consegue dissolver, né? Em um tempo menor. Mas aí, observando esses grupos de materiais que a gente já observou, né? O papel, o plástico, o metal, o vidro, são grupos principais. A gente precisa perceber também que existem outros materiais utilizados aí para os diversos objetos que a gente utiliza. E aí, nós podemos observar os materiais em nosso cotidiano, não só nos diversos materiais utilizados, mas também quanto às formas que eles apresentam. E aí, a gente percebe que as formas que eles apresentam estão também relacionadas ao tipo de material que são utilizados. Porque alguns materiais, né? Possuem características que permitem essa adaptação nos formatos. E aí, quando a gente percebe brinquedos, né? Utensílios, materiais diversos que utilizamos nas atividades que nós desempenhamos em nosso dia a dia, a gente percebe que alguns materiais vão ser mais presentes do que outros. e que eles vão aí possuir formas, né? Formatos diferentes de acordo também à utilidade, de acordo à utilização que vai ser dada a esse objeto. E aí, quando a gente fala de formatos, de formas, nós lembramos aí das formas geométricas. E aí, você já sabe, né? O que são figuras geométricas bidimensionais. A gente já observou essa definição, esse conceito aí em uma videoaula anterior. As formas que possuem comprimento e largura são classificadas em bidimensional. Dois sentidos diferentes. Como exemplo de formas bidimensionais, nós temos o campo de futebol, a superfície de uma parede, a folha de um caderno, entre outras. As figuras aí geométricas bidimensionais, elas são conhecidas também como figuras planas. E quando são bidimensionais, né? Conhecidas aí como figuras planas, a gente percebe que existem diversas figuras planas. E em alguns casos, essas figuras recebem nomes especiais, nomes específicos. Como quadrado, retângulo, losângulo, trapézio, triângulo, círculo, entre outras formas que são comuns, né? Aparecerem aí ao nosso redor. Mas aí, além das figuras planas, além das figuras bidimensionais, né? Existem também as figuras geométricas tridimensionais. E como o próprio nome já está falando aí, trí, a gente já imagina aí a observação em três dimensões diferentes. Então, chamadas de figuras espaciais ou sólidos geométricos, precisam de uma dimensão a mais para serem construídas. Ou seja, são necessariamente figuras tridimensionais. Nós conseguimos observar ao redor em três dimensões. E aí, quais são essas três dimensões que nós percebemos aí nas figuras tridimensionais? A largura, o comprimento e também a altura. Então, é diferente de observarmos uma figura plana, uma figura bidimensional, de uma figura espacial ou tridimensional. E aí, existem também diversas figuras espaciais, né? Assim como as figuras bidimensionais são nomeadas, né? São classificadas com nomes específicos, relacionadas às vezes ao seu formato. A gente também observa que existem diversos nomes, classificações para as figuras espaciais ou tridimensionais. A Pró trouxe aqui as mais comuns, não é? As mais que a gente observa presente aí na construção dos objetos do nosso dia a dia. Então, entre as figuras tridimensionais ou espaciais mais comuns, a gente pode citar o cubo, a pirâmide, que nesse caso aí é uma pirâmide de base quadrada, a esfera, o cone, o prisma, ou a gente pode observar também, né? Com outro nome, como o paralelepípedo e também ali o cilindro. E é interessante a gente fazer a associação dessas figuras espaciais ou tridimensionais aos diversos objetos que a gente observa, que a gente tem contato aí no nosso dia a dia. E aí, outra característica importante, né? Outros são elementos presentes aí nas figuras geométricas espaciais ou tridimensionais, que é a presença da face, das arestas e também dos vértices. Então, faces correspondem aí a cada lado dessa figura. Lembrando aí que as faces, elas vão corresponder a figuras planas, que estão juntas, né? Vão formar aí a figura espacial. As arestas correspondem à junção, né? Onde cada face se encontra. Então, o encontro de uma face com outra corresponde justamente às arestas. E os vértices aqui, ó, são os ângulos, né? São as pontinhas, os cantinhos aqui, ó, onde cada aresta também vai se encontrar. Então, vai formar aí o vértice. E aí, como primeira figura, tridimensional ou espacial, a protez aí para a gente observar a figura do cubo. E que, quando ele está aqui fechadinho, né? Essa outra representação, a representação do cubo aí planificado, ele já está como se estivesse aberto. E através dessa observação, a gente consegue perceber aí as faces do cubo. E a gente já logo observa que o cubo é formado aí por quadrados. E quando a gente associa aí um objeto do nosso cotidiano, eu acredito que é o objeto mais fácil aí, mais usual, quando a gente percebe o formato do cubo, é o dado, não é? É o objeto aí mais comum a gente fazer essa associação em relação ao seu formato, em relação à sua forma tridimensional. Então, o cubo aqui, ó, pode ser representado pelo objeto do dado. Mas outros objetos do nosso dia a dia também possuem, né? Este formato. E aí, lembra que a Pró falou da face, né? Das arestas e também dos vértices? A gente pode observar isso presente aí no cubo. E a gente pode contar, quantificar, né? Esses elementos. Então, no caso do cubo, a gente percebe a existência aqui de 12 arestas. Lembra aí que as arestas, ó, é o encontro de uma face com outra. Então, a gente pode contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, a gente observa que o cubo possui 12 arestas. O cubo também possui seis faces. Lembrando aí que cada face, né? É cada lado, é cada figura plana utilizada para a construção dessa figura espacial. Então, planificado fica até mais fácil a gente identificar quantas faces o cubo tem. Então, a gente observa aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis faces. E observando os vértices. Os vértices aí são os encontros, né? Das arestas. São as pontinhas aí, ó. Os cantinhos. A gente também pode contar os vértices. E a gente identifica aqui o cubo possui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vértices. Mas aí existem outras figuras espaciais. E a tua traz exemplo aqui do paralelepípedo. E a gente também tem aí a representação do paralelepípedo planificado, porque a gente consegue observar melhor a quantidade de faces, não é? E aí, como objeto do nosso cotidiano, a tua traz aí uma caixa, que pode ser uma caixa de sapato. E a gente percebe a aproximação, a associação, não é? Desse objeto, justamente, com o formato dessa figura tridimensional. Nessa figura, a gente também consegue contar a quantidade de faces, de arestas e também de vértices. E a gente percebe que, embora as faces aí sejam diferentes do cubo, né? Possuem a mesma quantidade. Também a mesma quantidade de arestas e de vértices. Então, o paralelepípedo possui seis faces, doze arestas e oito vértices. E aí nós temos a pirâmide de base quadrada. Por que base quadrada? Porque a base dela é formada por um quadrado. Nessa figura aqui planificada, a gente consegue observar melhor, não é? Quais são as figuras planas utilizadas para a produção dessa figura espacial, para a construção dessa figura espacial. Então, a gente percebe que ela é formada por um quadrado, que forma a sua base, e quatro triângulos. Lembrando aqui que quadrado e triângulo são figuras planas, figuras bidimensionais. E aí, como algo do nosso cotidiano, a gente pode observar a construção das pirâmides aí, tão famosas, né? Do Egito. Mas outros objetos também podem apresentar esse mesmo formato. E a gente também consegue contar a quantidade de faces, de arestas e também de vértices. Então, na pirâmide de base quadrada, nós identificamos cinco faces, oito arestas e cinco vértices. E aí, para trás agora, essa figura tridimensional, que é o cilindro. E a gente percebe que o cilindro, quando planificado, ele é formado por dois círculos e um retângulo. E como objeto do nosso cotidiano, a gente percebe aí essa forma espacial, essa forma tridimensional, associada, por exemplo, a uma lata, utilizada para guardar com ceba, e outras latas que existem também. No caso aqui, essa figura é um não poliedro. Então, a gente não vai conseguir identificar os elementos de vértices, né? A gente consegue observar as faces, quando a gente conta aqui dois círculos e um retângulo. Mas a gente não vai conseguir observar arestas e vértices. Outro objeto aqui também, que a Pro trouxe, um chapéuzinho de aniversário, que em relação aí à figura geométrica espacial, é classificado como cone. que planificado, a gente percebe aqui a presença do círculo e essa outra figura, né? Que lembra um triângulo, mas a gente percebe que a base dela é arredondada. Então, a gente também não vai conseguir identificar aí os elementos de arestas, não é? E também de vértices. E a esfera, que também é muito comum aí, não é? Em diversos objetos, mas o objeto mais comum é a bola de futebol. E a pra trás agora o desafio. Abaixo, eles estão listadas algumas formas geométricas. Então, olhem só. A número um é um círculo, número dois um cilindro, número três um triângulo, número quatro uma pirâmide e os cinco aí um cubo. A gente percebe que entre essas figuras existem figuras aí bidimensionais e figuras tridimensionais. Bidimensionais são as figuras planas, tridimensionais as figuras espaciais. Agora vamos para a pergunta. São consideradas figuras planas? Então, a gente precisa lembrar que as figuras planas, elas são as figuras bidimensionais. Então, quais são as figuras que nós observamos apenas duas dimensões, entre todas essas que estão sendo mostradas aqui? O círculo, o cilindro, o triângulo, a pirâmide e o cubo. Conseguiram perceber? Olhem só. As únicas figuras planas que aparecem aqui é o círculo e o triângulo. Aqui, o cilindro, a pirâmide e o cubo, elas são figuras tridimensionais. Então, quando a gente observa aqui qual resposta, né? Nós marcaríamos círculo e triângulo. Então, a letra A. Somente aí a figura do número 1 e a figura do número 3. Conseguiram aí acertar a resposta? Olhem só. A própria dita que sim. E agora é com você. Observando aí, não é? Os formatos bidimensionais e tridimensionais. Os diversos objetos que nos cercam. Percebendo também as características desses objetos e dessas representações quando elas são colocadas aí nas figuras biométricas. A PRO agora vai concluir a aula e você vai dar continuidade com a atividade que a sua própria professora preparou. Certo? E a gente se encontra, turma. Tchau, tchau.